O Lula, o que que o Lula quer? Vamos ver o lado dele. Pra quem lembra, não sei se vocês vão lembrar, o cara que ficou como o descobridor do pré-sal foi quem? O Lula. Tanto que é famosa a negócio na costa dos caras do Petrobras, né? O amigo número um do Ike Batista. É, com quatro dedos lá. Não, o amigo número um do Ike era a Dilma. Nem era o Lula, não. Nem era o Lula, é verdade. Se o Lula começa a produzir esse agora, cara, o Lula vai poder ser o salvador da pátria duas vezes. Olha só. Não, depende do que é o salvador da pátria. Não, na casa do petróleo, eu tô falando. Você conhece um negócio chamado doença holandesa na economia? Não, aí eu não conheço. Eu conheço, eu conheço. Aí eu não conheço. E aí, reprimarização da economia. É quando você... Ao invés... Toda a economia começa com recursos naturais, vai pra indústria, e depois a indústria, ela parte pro... Serviços. É, pra serviços e parte tecnológica e tudo mais. Aí, na Holanda, principalmente, aconteceu que... Apareceu gás pra caralho barato. Ao invés de conseguir ir pra serviços e tecnologia, voltou pra questões primárias, que é o que o Brasil hoje é. Um grande agronegócio que funciona e serviços. Comor, né? São Paulo se industrializou. Quando a margem do café caiu. Sim. Enquanto tinha terra, que você chegava na terra, mato barato, de graça, que inclusive até a lei de terras de 1800, terra nua no Brasil não valia porra nenhuma, né? O cara chegava, fazia uma fazenda, em 10 anos ele multiplicava o dinheiro centenas de vezes. Na hora que acabou a terra, e que as margens de se fazer uma fazenda caíram, é que o cara disse, não, vamos fazer serviço, vamos fazer indústria, que nós temos que ter uma margem maior, né? A Holanda, durante 20 anos, teve um boom de gás, que não valia a pena investir em merda nenhuma que não fosse gás. As pessoas mais capazes foram trabalhar na indústria primária e o país se industrializou. E como começa a entrar muito dinheiro no país, inviabiliza a exportar qualquer merda, né? Como o dia lá de vidro vem na economia. Toda vez que um país descobre um recurso natural abundante primário, ele tende a reduzir sua capacidade de prestação de serviços e produção de indústria. Simplifica a economia dele. É a maldição holandesa. Você tem muita facilidade em um bem primário. A Arábia Saudita praticamente não tem faculdade, não é isso? Eles precisam de faculdade? Eles precisam de indústria? Entra tanto dinheiro ali, porque não tem como exportar nada, fica tudo caro, não é isso ou não? É isso. É a maldição holandesa. Se, por exemplo, o Estado brasileiro conseguir uma arrecadação brutal como a Noruega, a Noruega evitou isso, porque tem um fundo lá que uma quantidade grande da grana fica presa, represada, para gerar um fluxo de caixa baixo, constante, para ser contracíclico, né? É isso. Talvez isso seja terrível para o Brasil. Seja ótimo para o governo e péssimo para os brasileiros, isso para o desenvolvimento do país, né? Mas uma pergunta que eu tinha para fazer com o senhor sobre essa área, que você entende para caralho, que você acende de petróleo. Por que os caras proibem você vender gasolina de verdade no Brasil? Você é obrigado a destruir seu carro botando aquela desgraça misturada? Você é obrigado... Rapaz, o diesel é pior ainda. Aquele sludge, aquela desgraça vegetal. Como é daquela merda lá que o cara empurra? Todo mundo fala isso, né, cara? Ninguém pode ter um carro diesel decente nesse... Você paga o triplo do valor real da desgraça do carro para você ser obrigado a destruir o carro botando aquela merda, né? Comando de mamona, comando aquela desgraça que eles botam no nó do diesel. Que desgraça! Por que é proibido você vender combustível de verdade nesse país, bicho? Mas aí por quê? Você coloca ali e fica mais barato, né? Para você, para quem vende, né? Mas as pessoas que têm carro não têm lobby também, porra, velho. Meu carro dura 20 anos, porra. Você pegou tudo, cara. As pessoas não se organizam... Porque se a gente se organizasse ia para cima desses caras, mas não se organizam. Benefícios concentrados levam a lobby e malefícios difusos levam a vítimas, né? É isso aí. Chama problema de ouço na economia aí. Problema de ouço, não é isso? É isso mesmo. É isso mesmo. Falou tudo mesmo. Acabou, fechou aí, ó. É isso mesmo. Ó, aproveitar. Quantas pessoas a gente está ao vivo aí, Sérgio? 13 mil pessoas. Três de seu like, galera. Senta o dedo no like aí. Bora. É isso aí. Rapaziada, vamos falar aqui rapidinho de quem está patrocinando esse episódio maravilhoso. Nós estamos aqui para falar do feno grego da Lyrius Suplementos, não é? É isso. Mudou o magnata, foi? O de ontem. Ó, e inclusive eu tenho um negócio para te falar. O pessoal falou ontem que você falou que eu não estava tomando. Eu tomei e eu descobri que todo mundo toma. Emílio toma lá no Pânico. O filho dele lá falou que está tomando também. Porra, já com o menino de 30 anos já está tomando isso, porra? Ele tem 30 anos. É porque ele está aumentando a testosterona natural porque ele está treinando, porra. Entendeu? Não, eu quero ver você fazer o teste da testo antes e depois, porra. Não, já estou pronto já. Você toma essa onda aí? Não, eu não tomo nada, cara. Não, não tomo nada. Mas se daqui... Precisa, precisa. Precisa, precisa. Vou tomar, vou tomar. Vou começar. Você toma? Você toma ou não? Você não precisa tomar uma porra antifeno para diminuir minha testa, porra. Você já está com um problema de excesso de testo. Se você tem a testosterona, se você tem aquele pique, né? A gente vai envelhecendo. A gente vai envelhecendo. Então, assim, você vai manter essa boa saúde, essa virilidade. Isso aqui foi desenvolvido porque tem muitos homens que têm problema de disfunção erétil. Não é a ejaculação, né? Não é um problema de ejaculação, é a impotência. Mas é uma disfunção. É o sedentarismo, se a pessoa bebe, o estresse, uma série de fatores. Se tem diabetes, tem pressão alta. Uma série de fatores que vai afetar o desempenho sexual. E aí vai diminuindo. O cara fala, ah, eu tenho 10 anos, 15 anos de casada, ah, diminui, não tem mais vontade, às vezes é preocupado, vai deixando, porque baixa a testosterona. Então, pra que foi desenvolvido o fenogrego? Uma forma natural da pessoa normalizar a produção hormonal. O 3.8 falou ali da questão, pô, o menino de 30 anos está tomando, tem gente mais jovem dependente do azulzinho. Mas eu descobri que... E tem um derrame, né? Tomando a porra e tem um derrame, né? E aí é pior, né? É isso mesmo. Os jovens, hoje em dia, eles consomem isso mais que os adultos. Consomem azulzinho, isso causa um efeito devastador, porque daí mistura com o energético, mistura com bebida. O coração, se ele não arrebenta, mas ele vai, você vai danificando o seu coração. E sem contar que a pessoa só vai funcionar na hora que tomar o azulzinho. O fenogrego, ele é um tratamento que vai te dar energia durante o dia. Você vai acordar com mais disposição, com mais vigor. É um tratamento que vai aumentando a testosterona, vai baixando o estresse, a ansiedade, aumentando a libido, o desejo. O homem comparece muito mais. Outra coisa que é importante para o homem, a mulher até consegue fingir. Agora o homem, se não tiver 100%, se tiver igual o bonecão do posto, não vai. Não vai. Não vai. Não adianta. Bonecão do posto, meu amigo, você tem que estar tinindo. Você tem que estar igual pau de arueira. Pau de arueira. Nem prego entra. E aí o fenogrego, ele vem para ajudar nesse sentido. Outra coisa, outra coisa. Muitos homens têm dificuldade. O tempo da mulher é diferente. Então tem muitos homens que têm dificuldade. Acaba rapidinho. O trem está tão bom que quando a gente viu já foi. Sim. Com o fenogrego, você consegue aumentar esse tempo. Então ele baixa o estresse, a ansiedade, ele vai nutrir o seu corpo e aí você consegue prolongar. Está durando 3? Nossa, 3 é demais. Não. Você vai aumentando para 4, para 5, para 6, para 10. Ele te ajuda porque quando a pessoa tem ejaculação precoce, isso é um condicionamento. Durante a adolescência era tudo rapidinho, escondido e tal, terminar rápido. E aí você pensa que vai passar o tempo, você vai mudar. E não muda. Tem gente que já é avô e continua com esse problema. O fenogrego, ele é testado e aprovado para te ajudar. Ter mais virilidade, comparecer muito mais, ter mais potência e durar mais. E eu acredito que para a galera que está interessada para os caras que estão precisando, inclusive, você tem uma promoção para eles, não é não? Tem uma promoção e é difícil o cara falar eu não preciso, eu não preciso, eu estou bem. Mas e se você puder manter? Time que está ganhando não se mexe. E se for para dar de goleada? Meu amigo, o fenogrego, você vai fazer o seguinte, você pode ligar, a gente tem um telefone, é um 0800, você vai dizer 0800 787 1020. 0800 787 1020. Você vai pedir o fenogrego, recebe no seu endereço em qualquer lugar do Brasil, falou ali do Amapá, lá em Macapá a gente entrega, em Belém, onde a pessoa, Mato Grosso, onde tiver, qualquer lugar do Brasil, você recebe com segurança o fenogrego. Eu vou dar 60% de desconto, a gente tem aqui uma Alexa geração 5.0, para quem está acompanhando aqui. Conhece essa aqui, Sérgio? Conheço. É a Alexa geração 5.0 e esse aqui, ele é um umidificador, então o ambiente seco em várias partes, em queimadas, o umidificador, você coloca aqui uma essência, não aquela do diabo, lá do capeta, você vai colocar uma essência normal ali, tem aquela lá que Deus lhe, você colocar aquela essência que você começa a ver até lobisomem, coloca uma essência ali para aromatizar o ambiente, é presente para você. Presente para a audiência. Encomenda o fenogrego só nesse telefone, 0800-787-1020, 0800-787-1020, ligação e WhatsApp, e o WhatsApp também, você pode salvar, pode ligar direto, pode salvar, chamar no WhatsApp, a gente conversa lá. Tem o QR Code para vocês aí na tela também, passando aí a parceria aqui com a gente, a Lírio e Suplementos, o pessoal do Fenogrego. Tem o QR Code, é só apontar a câmera ali, ou então 0800-787-1020, salva e chama no WhatsApp. É isso. Muito obrigado. Um abraço. Muito obrigado. É isso aí. Valeu, galera. Acompanhe aí o podcast e também aproveita aí você que está precisando, você que hoje quer melhorar o seu desempenho, entre em contato com o pessoal da Fenogrego. Valeu. Valeu, abraço. Abraço.